Agora a última esperança, a última esperança, não tem nem DH pra passar dela, vamos boys, vamos boys, opa, eita, ai, se tivesse mais alguns segundos Olha, eu sei que o DS vai de base na próxima atualização, então eu já tava procurando formas alternativas de escapar do colo do Killer sozinho Até que eu lembrei da perk disputa de forças que quando você chega em 15% da barrinha de wiggle, ela permite que você derrube a palette na cara do Killer e escape do colinho dele Mas o problema é que o Killer precisa passar numa palette pra que isso aconteça, porém, existe uma forma de contornar essa aleatoriedade E é aí que entra a perk flip flop, que ela vai converter metade da sua barrinha de recuperação no chão para progresso na barrinha de wiggle E assim você consegue derrubar a palette na cara do Killer logo após cair numa palette e carregar até 30% de progressão Só que aí tem outro problema, né, que o Killer vai ter que te deixar carregar esse 30% E é claro que a gente quer carregar o mais rápido possível Então pra isso eu vou levar também um quebrável que aumenta a velocidade de se recuperar no chão em 35% Além de permitir que a gente se levante no chão caso o Killer faça um slug do time inteiro Então pra essa build funcionar melhor, nós precisamos de um amiguinho para chamar um pouco a atenção do Killer logo depois que a gente cair na palette Mas o meu problema é que eu não tinha esse amigo Então sem mais delongas, bora pro vídeo Começou, boys and girls, é midwist, meu lindo, é midwist Ai, xablau O meu sonho é fazer a build funcionar Só os gênios conseguem entender a loucura por trás da jogada do pai Boa, boa Por que que ele não me pegou? Um dia ele voltarás E no dia que ele voltar eu vou estar pronto E o dia vai ser agora Me desculpe por ter que fazer isso, meu lindo Mas é a build, a build pediu, o povo pediu Xablau, meu filho Xablau, coitado dele Coitado, ninguém usa essa prick E aí o pai Fitz vai lá e usa Ele não vai entender como foi que ele escapou mesmo O estágio final da calvície deve ser tão forte que não deve sobrar Nem pelo pé Caralho, pelo pé Caralho, ele 35 mil de que aí? Tu quebrou essa palette? Caramba, aí Aí não, aí não Vou querer lupar ele aqui Ai, 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 ai Ele caindo foi engraçado demais Ele caindo ali foi engraçado demais Eu não aguento não, pô Eu não aguento, pô Ai, caralho Ele é esperto, ele tá aprendendo Ele tá aprendendo Ai, ele cortando o caminho Nossa, velho Cai no buraco duas vezes contra o pai Fitz Eu vou embora daqui Ele tá aprendendo Meu Deus Vamos sair de situações complicadas com o pai Fitz Vamos sair de pepinos com o pai Fitz Epa Quebrou a portinha O pai Fitz tá indo embora, velho Xablau Olha ele ali Ele tá muito atrasado Vamos levantar ele aí Ele não vai nem perceber o que, né Blau Puxa um tech Blau Perfeito Ai, caralho Aí não, né, pô Vou levantar, vou lá Fica parado, fica parado Levantei Caralho, eu dei H muito forte Os caras indo embora Qual a nota da sua gameplay Qual a nota da sua gameplay Ah, nota boa aí Nota, nota, nota 10 Vamos dar um xablau tech nele Quebra essa palette aí, pô Que isso Qual o next desse killer, pô? Pô, mas aí tu me deu a saída, né, pô Pô, mas aí tu me deu a saída, velho Ah, já que você insiste, né Olha aí, velho Meu melhor loop do jogo é esse, ó Profit stack, melhor tech do jogo Fala aí A gente ia fazendo um especial nela Morrer pro Vitinho é a melhor coisa que eu posso fazer agora Me mata aqui, Vitinho E aí eu posso utilizar a build, velho Que benção, né, velho Tá caindo contra Vitinhos com essa build Já é a hora da build Ah, ele não tá esperando Tava essa espamada do espaço Como? Que isso, meu filho? Calma Ele não tava esperando por essa Eu achei que dava pra levantar Ele levantou Ele levantou Olha ele lá, velho Caralho Vai cair agora Não tem como A palette Tu não vai me pegar mais na palette nem foder Cadê o Vitinho, tarada Aí eu vou cair aqui, pô Aí eu vou cair aqui, ó Aí eu vou cair aqui Duvido Duvido me pegar aqui Aquilo não me pega mais em palette nem foder Ele entendeu Eu acho que eu sou o que ele mais odeia Ou mais tem tesão, né Profit stack novamente, muito forte Escondi na moita, ó Não acha Nem fudendo, ó Pra desaparecer Vamos mutar esse clipe na... Na build de desaparecimento também Começou, boys and girls Começou Como é que ela errou isso aqui? Árvore tech Árvore tech Muito forte, velho Ai, me perdeu, boys Me perdeu, me perdeu Vou meter o pé daqui, ó Eita pleura Lá vem ela Cancada Nossa, Vitinho, 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 eu quero te dar um bico na beista. Ai, Vitinho. Cara, como é que ela errou isso aqui? Opa. Opa. Onde é que tu vai, mulher? Nossa, ela me pegou. Vamos ver se a gente vai utilizar a nossa build. O cara derrubando o pallet, pô. Como é que eu vou pro pallet se ele derrubar o pallet? Calmou, calmou. O homem, o homem. Funcionou. Já vou contar que funcionou a build, foda-se. Mais ou menos, né? A gente tomou mais de game de um Vitinho, cara. Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Que isso? O que é isso, Charlotte? Ai, que desgraça. O que que tá procurando gente aqui, velho? Meu Deus do céu. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Vamos ver se a build funciona. Não vem pegar. Não vem pegar, não. Pega o cara que tá ali do teu lado. Isso aí. Pega ele lá. Pega ele lá. Pega ele lá. Tu vai tomar uma paletada na blouse aqui. Meu Deus do céu. Vou ter que usar o meu unbreakable. Não vou. O cara usou o dele. O cara usou o dele. Mano, isso aqui solo, viu? Isso aqui solo. Tive nem a chance de usar a build porque os companheiros são muito competentes, cara. Flintstones. É, os Flintstones. E a badabadabadabadu. Eu acho que é assim a música dos Flintstones. Não tenho certeza. Todo mundo morre. Só tem um homem que pode salvar eles. E ele tá indo pro meio do perigo aqui. E a badabadabadabadu. Ai, vem a cabeça de pica, vem. Não vem? Ih, meu filho. Aí dificultou aí a complicação. Eita. Doidão na tapioca, habitão. Olha os caras se levantando, habitão. Tá vacilei, bons. Tá vacilei, bons. Vai tomar um na base aqui. Só pra deixar de ser besta. Eu tenho muita compaixão por quem joga de gêmeos. Porque é um killer um pouquinho complicado de jogar, tá ligado? E se levante com adrenalina. Não tinha adrenalina aquele bicho ali. Do vidro. Vai tomar outro na beiça. Aprender. Vamos levantar o cara. Ah, não tem como, velho. Uma das coisas mais gostosas de fazer é bicar um vitinho na cara, né? Ai, era pra eu estar do lado do cara pra eu bicar o vitinho, mano. A gente não quer ir embora, ir embora. A gente quer fazer show, né? Blim, blim. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. Boys, a gente vai fazer a build, a gente vai fazer a build, a gente vai fazer a build. Pô, ela não vai querer me pegar, velho. Que isso? Que animação não bugada, né? Nem um pouco. Blim, blim. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. Ok. A gente precisa de um plano aqui, cara. Vai derrubar o cara? Vai derrubar o cara. Ok, fodeu, fodeu. Nós precisamos de um plano, boys. O cara se levantou... Não. Boys. Meio que deu merda. Meio que deu merda. Deu merda, deu merda. Por que esse cara não tá arrastando pra fora, tá ligado? Isso é uma coisa que... Que eu aprecio muito. 3%. Agora. Agora, a última esperança. A última esperança. A esperança é a última que morre. Não tem nem DH pra passar dela. Vamos, boys. Vamos, boys. Andale, andale. Opa. Eita. Ai, se tivesse mais alguns segundos. Ai, ai. Nem fudendo. Que diabo foi isso aqui, cara? Eu escapei. Mano, parece que eu nasci com a bunda virada pra lua. Porque o killer que menos cai caiu duas vezes contra mim. E ele é o killer que mais faz slug no jogo. Enfim. Para ter a mesma sorte que eu e para não perder mais vídeos como esse, ligue todas as notificações e aproveita e clica nesse vídeo que tá na sua tela agora, que você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais. E eu vejo vocês no próximo vídeo.